Pereira, 900, GBR, tô nem vendo, vai que vai Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá, minha mãe me xinga, mamãe Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Fecha!